Eu acho que você deve estar acostumada já com esse espanto. A gente fica mesmo muito espantado porque você era uma moça, uma menininha muito baixinha. Você era muito baixinha. Inclusive, Larinha, minha mulher, ela dizia que você foi o menor bebê que ela tinha visto. Você era desse tamaninho assim, pequenininha. Não é, Constância? Como é que você foi espichar desse jeito, menina? Chá de coqueiro. Vida de fazenda não é moleza, não, Sr. Tite. É trabalho de sol a sol. Corre daqui, corre dali, o dia acaba e a gente continua fazendo alguma coisa. Levando essa vida. Agora o tal de espiche não engorda. Falar e não engordar, vocês não querem comer um pão de queijo? O bolo de Luís está uma delícia, cara. E olha, nenhum compromisso para hoje à noite, hein? Vamos todos jantar juntos aqui em casa. Seu pai continua festeiro, né? Eu disse e repito. Para mim tinha festa todos os dias aqui em casa. Quer dizer então, Teoma, que você está disposta a ficar uma temporada aqui no Rio de Janeiro? Se o senhor permitir? Mas é claro que eu permito. Nós vamos fazer uma troca. A Sandra volta com seu pai lá para a fazenda e você fica conosco aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que as duas estão precisando mudar de áreas um pouco. Ela está querendo continuar a estudar. Já não está tão satisfeita com as coisas que faz lá? Ai, eu gosto de ouvir isso. Ela não está acomodada. Isso é bom. Isso é muito bom. Você estudou o quê, Teoma? Eu fiz o normal. Eu dou aula para a criança. E é boa professora, viu? É, alfabetizou toda a criançada que tem lá. Pois é. É uma pena a Sandra nunca ter se interessado em estudar. Agora eu andei falando com uma pessoa que me disse que eu devia fazer faculdade. Quem sabe pedagogia? Essa pessoa que falou isso para ela, ela não quer dizer porque é nem timidona. É o namorado que ela arranjou por lá. Eu já vi que esse namorado também não está com nada. Se ela largou ele lá e veio para cá, por que não está tão apaixonada assim, olha? Então você está querendo fazer um cursinho e depois prestar vestibular, é isso? É. Lá não tem isso. Tá bom. O Jorge pode se informar direitinho sobre tudo isso. Ele vai ver tudo o que precisa ser feito.